Olá meus amores, que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amores, esse aqui é o toicinho pra fazer gordura de porco. Eu vou mostrar pra vocês como que eu pico meu toicinho pra me fazer gordura de porco, que é a banha de porco, né? Aqui eu já lavei ele, eu tô em caipira, como vocês podem ver. Eu já lavei, coloquei pra salguei, coloquei no sol pra secar, né? Então agora a gente vai cortar ele aqui, ó, já retalhei tudo, como vocês podem ver. E aí E aí E aí E aí vou ter que tirar assim por que ele é muito largo e a faca é curta a pele a gente pode quitar em outra ocasião vou deixar ela secar né para poder a gente vai fritar ela separada para estar colocando o queijão, é uma delícia depois dela frita vocês podem deixar esfriar a banha do porco esfriar pode estar guardando na geladeira, na vasilhinha de plástico, onde que vocês preferirem eu prefiro guardar sempre numa vasilhinha de plástico na geladeira né não estraga não se vocês quiserem colocar o torresmo dentro também, eu não gosto de comer o óleo não porque eu já acostumei muito com a gordura assim, a banha sustenta bastante, muita saúde né colocar a pele aqui ó, vamos levar lá para fora né, aqui está nosso fogão a lenha e nosso torresmo nosso torresmo está aqui e aqui está nossa pele vamos aqui vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente que gosta dele maiorzinho, o outro já gosta dele bem quinhentos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O branco já é diferente. A gordura dele fica ampla. Só um pouco mais de uma, você pode estourar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira, né? E deixa dentro do óleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dentro do óleo. Ele acender. Vocês peguem a pele. Assim, ó. E joga lá dentro. Ela vai pururucar. Então, meus amores, aqui está a gordura, que é a banha de porco, né? Tô esperando ela esfriar. Tá dentro da água aqui, quando vocês podem ver. Aqui está o torresmo. Aqui está a pele. Aqui está a pele. Ela, depois... Olha que susto. Tá estourando fogo. Então, depois que ela esfriar aqui, ó. Depois que a banha esfriar, vou colocar ela na geladeira, ela fica branquinha, transparente. Tem vários benefícios aí no vídeo que eu coloquei. Tem vários benefícios da gordura de porco. Faz muito bem para a saúde. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe. E deixe o seu gostei. E deixe as sugestões de vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Fica todos na santa paz de Deus.